E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Maravilhoso, chefe? Maravilhoso. Videozinho feliz, eu tô com toda a família. E aí, Gala? E aí? A mãe ali, assim, ó. E aqui os dois pequenos. Isso não é que parece o filho do Google, chefe? Parece, né? E hoje é um vídeo bem diferente pro canal, pois hoje a gente veio comprar pets. Como, não sei se vocês estão sabendo, quem acompanha o Instagram já tá sabendo. A gente, infelizmente, a gente perdeu a nossa gata Nina, né, cara? Já chorei bastante, né, rapaziada? Mas animais são assim mesmo, ela já tava com nós um bom tempo, muito tempo. E eu quero confortar um pouco o chefinho, principalmente o chefinho que sentiu mais. E esses tempos atrás a gente passou aqui, eu filmei os ratinhos, mandei pra ele, ele ficou doido pelos ratinhos. Só que não é um rato qualquer, é um rato sem pelo. É um ratinho bem diferente, bem dócil, bem domesticável. E eu vou trazer pra ele, porque ele quis um ratinho. Criança, gente, quando quer, vocês sabem que a gente quer pais, a gente tenta fazer o máximo gosto dentro do limite, obviamente. E eu vou mostrar pra vocês que bonitinho o bichinho, a gente vai levar os ratinhos hoje, dá uma olhada. Olha que coisa mais bonita, ele não tem pelo, ó. Olha que coisa mais linda. Ele não tem pelo, ele é diferente dos outros ratos, não é um rato que você vê de esgoto, tá? Não tem nada a ver, não tem sujeira, não tá aí doença, entendeu? Não confundam com rato de esgoto. Esses são animais pet, entendeu? A gente vai mostrar com detalhes em casa. Olha que bichinho bonito. Quer relar nela, Vi? Vai lá, põe a mão assim, ó. E aí o tio vai colocar no bote. Não pode puxar, senão ela cai no chão, tá bom? Você não pode puxar, filho, tem que ficar parada. Aí, ela vai andar aí. Filho, ela tá olhando pra você. Você tá fazendo carinho, não sei, Vera. Ai, tá picando eu, tá doendo. Não é, é a unha dela. É a unha dela aí, Vera, ó. Ela gosta dele, né? Ela gosta dele, mas você sabe que isso aí é quando... Ela puxou o fiozinho da máscara. Se você deixar o óculos, depende da criação, ela descasca todo o seu óculos, tá? Sério? É. Olha lá, também ele vive fazendo carinho, né? Olha lá, você acha que ela é peixe? Aqui tem um monte de peixe, olha, olha que legal aqui. A gente tá até pensando em montar um aquário. Tem um solitário aqui, ó. Nossa, olha o tamanho do zóio desse. Aqui já tem um cardume, ó. Aqui já é a tropa do arroz doce, ó. Ah, tem uns aqui. Esse aqui é alambarino, é anão, é diferente. Papai, vem assim de lado e ó. Não consigo focar ele. Como você é burro. Aí. Olha isso. E agora a gente precisa encontrar a casinha dele, chefa. O que você acha dessa? É bom pra opção. Olha, essa aqui é bonita. Ah, aqui é legal pra você que dá pra ver. Dá pra ver ele correndo tudo, né? Olha esses passarões. Olha ele guardando na parede. Hã? Ele guardando na parede. Não vai dormir, né? Não vai dormir não, cara. Hã? Hã? Esse aqui tá dormindo, ó. Hã? 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 Aí ele bota um granulado, ó. É onde ele vai fazer as necessidades dele. E esse granulado aqui, ele é especial porque ele puxa a urina e tal, as fezes e fica sequinho. Como se fosse um carocinho. E num fede também. Pra gaiola então o que eu escolhi foi essa aqui, ó. Que ela tem brinquedinho, tem a casinha pra ele sentar e tem bastante lugar pra eles andarem. Que bom! Tá gostando, cara? Hã? 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 Olha o chafinha, esse aquário. Olha esse, cara. Olha lá. Não bata no vidro, cara. Olha. Olha que lindo aqui. Olha ele na floresta aqui, ó. Na floresta e é mesmo, hein, ó. Esse aquário é bonito, hein? Olha o nobular dele, Fih. Aí, Fih, não pode apertar não, cara. Aí deixa ele andar. Tô procurando meus amigos. Alguém traga meus amigos. A gente ia levar os três, mas aí a gente vai levar esses dois, porque esses dois, eles estão mais mansinhos, ó. Como o marrentinho tava lá sozinho, ele vai levar ele também. Então tem um, dois, e o outro aqui, em cima três. Pra não ficar sozinho, né, chefa, Patinho? Ah, ele tava tão quietinho ali sozinho. Quietinho, né? Estamos levando todos aí, porque eles são irmãos, então eles vão ficar juntos, ó. Agora ele tá feliz, né, velho? Por que que ele tá feliz agora? Porque ele tá sozinho. É, agora ele não tá mais sozinho? Estamos em casa, chefa? Hihihi. Aí, rapaziada, eu trouxe. Como você é burro. Eu vou tentar mostrar agora, na mão, eles mais certinho, pra vocês reconhecer o rostinho de cada um deles, né, chefa? Tem um ali que já tá em coitinho, muito provável que ele já tá querendo dormir, mas ainda é cedo, mas eles devem dormir todo instante, né? Ó, vamos primeiro pegar aquele curioso ali em cima. Aí a mãe, ó o rabinho dele tá no meio do meu dedo, tá vendo, chefa? É necessário segurar pelo rabinho, ó a carinha, vê se você consegue focar, chefa. Tá vendo? Esse é alemãozinho. O que que a gente vai fazer? Vou botar ele um pouquinho dentro da bolinha, o cara falou que é pra colocar só pra ele se acostumar, só um pouquinho, a bolinha ela é toda aberta, tá, chefa? É que eles precisam de exercício também, né? Olha lá. Eles gostam de fazer exercício. Eles gostam, vem mais pra cá, vem. Olha lá, olha lá. Olha lá, chefa. Tô enganando aqui na minha bola, é. Vou botar o outro, que é esse mais moreninho, ó. Dura conseguir pegar, vem dali, ó. Olha lá, eles são muito rápido, cara. É um rato, né? Como que pega, gata? Fala pra mim. Ah, peguei. Ai, mordeu. Mordeu? Mordeu, mordeu não, mas só arranhou. Aí, ó. Me salta, me salta. Vou botar dentro da bolinha, porque ele... É bosta, mordeu? Mamãe. É cocô, chefa. Ah, misericórdia, amor. Onde eu como comida? Oxe, é coisinha. Coisinha, é bosta. Ó, chefa. Olha lá, vamos ver se esse é mais esperto. Chefe. Aí, esse é mais esperto, chefe. Esse é mais espuleto, né? Aí. Aí, fim. Aí, esse ele é mais esperto. Agora vem a grande questão, chefe. Agora vem a parte difícil, chefe. Tudo tem que ter um nome. E qual é o nome deles? Não sei. Você já sabe? Como que você tem seus filhos e não tem nome, cara? Mas eu não sei. Vamos descobrir o nome? Ou nós deixa a galerinha escolher? Galerinha escolher, né? É, ué. É, porque daí a galera dá o palpite. Tem que escolher o nome dos seus filhos. A galera vai escolher três nomes. Vai deixar no comentário. A gente vai escolher um comentário e vai batizar o nome deles. A galera que vai escolher, entendeu? Eu vou limpar agora a casinha deles. Deixar tudo bonitinho, porque vazou água e a ração deles inchou tudo. E eu vou voltar aqui já, tudo arrumadinho pra vocês verem. Mas eu quero que vocês deixem no comentário qual vai ser o nome dos três. São três mini ratinhos, se não me engano. É um camundongo sem pelo. Ele é sem pelo, é. Ele é desse jeito. Ele não tem sarna, ele não tá doente. É igual aquele gato lá, o Yenix lá, como chama eles? Spinix, o Chipinix lá, ó. A galera acha que ele é um gato que tá com sarna. Mas é a raça dele sem pelo. O mesmo é esses ratos, esses ratinhos. São camundongos, né? É roedoras, mas não tem nada a ver com os ratos que ficam no esgoto. Eles são os três a macho, chefa. É, né? É, os três são machos. Mas esse ratazano é tão bonitinho. Ah, mas é muito grande. Esse aqui já não cresce mais do que isso. Esse é o tamanho a máximo dele. Eu acho, pelo menos foi o que o cara disse. Então eu quero que vocês deixem no comentário qual é o nome dos três pra gente colocar. Você gostou, cara? Qual que você mais gostou? O rato Petinho. O Petinho você gostou mais? Qual que você mais gostou? Eu gostei do Branquinho. E eu gostei do Médio. Olha como que é a natureza, né? Eu gostei do Branquinho. É, porque o Médio tem umas manchinhas legais. O Médio é isso aqui, ó. É. Olha lá. O Branquinho tem as orelhonas grandes. Mas o do coisinha ele é maior, chefe. É? É, olha lá. Olha aqui, amor. Oi, cara. Olha lá, ele vai ficar em pé. Olha lá. Comendo a ração. Olha lá. Olha lá, filho, subindo no coisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você sabe por que o olho dele é vermelho? Não sabe? Não. Porque não é azul. Ah! Ah! Oh, misericórdia. Com certeza, né? Oxê, eu vou agora abastecer a água, arrumar a casinha. Isso aqui tem que ficar lá dentro, ó. Fica aberto pra ele ficar... É, a bolinha pra ele brincar. É, ele vai ficar rodando e eu já volto pronto pra vocês. Vai deslambendo a aguinha aqui, ó, do negócio. Olha lá. Ele bebe. Olha lá, agora vai beber água. Olha lá. Vai beber água. Olha lá, olha lá. Ele empurra. Olha lá, que engraçado. E a bolinha gira. É, ele empurra, a bolinha entra pra dentro e libera a passagem de água. Olha lá. Ah, lambendo. Dá uma lavada no rosto, acordei agora, de manhã cedo. Fazer uma bochecha com Listerine. Mas olha o Jordan batendo, olha lá. Ó, ó. Olha ele me batendo, ó. Olha lá. Cuidado. Olha lá. Ó, ó. Ô, rapaz. Que que você tá... Tá meio doido. Hein? Aqui, ó. Essa bochecha gorda aqui, ó. Ele adora pegar na minha mão, rapaziada. Eu fico com a mão no berço, sou eu, a mãe. Ele fica o tempo todo com a mão na mão da gente, né? Olha lá. Ó. Não é comida não, cara. E tá aqui, ó. Tá pronto, chefe. Chefa, muito rápido. Em três minutos eu organizei, chefa. Então ficou uma casinha ali, aquela eu deixei sem pelo, sem coisa dentro, sem nada. Lisa, lisa. É o único lugar que é liso completo. Talvez eles queiram descansar o corpinho em um local liso. Liso. O resto tudo tem palha, tem grade, entendeu? Então eu deixei aquela lisa e essa aqui eu botei palha dentro. É pra esquentar. É, tanto essa como a outra, cabe os três dentro. Entendeu, chefa? A comida dele aqui, a água deles aqui, que eu vou até subir um pouquinho, ó. Que eles ficam de pézinho pra eles beberem, entendeu? Aí aqui dentro ficou um rodador, chefa, ó. Olha lá. Eles entram dentro, ó. E giram. Aquela bolinha, ela gira, né? Ali tem um brinquedinho. Ah, é. Aqui embaixo tem um bloco de argila pra eles ruerem. Ó, aqui tem um bloco de osso de ciba. Não sei o que é, mas o cara falou que é bom pros dentes dele, porque os dentes dele precisam... Ele vive uns dois anos. É que os dentes... É. Tem dois anos, é. Mais ou menos dois, três anos. É que os dentes dele nunca partem de crescer, né? Não. Então, chefa, a gente vai agora aprendendo, né? Como deixar certinho. Eu já sei os cuidados básicos, mas a gente vai criando o bichinho aí. É, mano. Olha lá. Reis entrando dentro da casa desse. Eu não aguento essa casa desse tamanho. Mas ficou legal, né? Ganhou a mão, né, chefe? Ó, eu gostei. A ração que o cara recomendou é essa, chefe. Entendeu? Essa é a ração que o cara recomendou. Eu tenho que ler certinho que o cara anotou. Mas acho que é uma vez por semana ou a cada três dias, não sei. Mais semana. Tem que dar um banho nele com esse lenço. É. Aí tem que passar na patinha, nas costinhas, na carinha. É. Mas, velho, eu tô adorando. O bichinho, ele é muito lá. Ele aqui é grudado com um pedaço de ração lá. Ai, eu fiquei de mostrar que vocês iam conhecer o roxinho. Ele tá brigando? Não, ele tá brigando aí, chefe. Não pode. O branquinho querendo bater naquele mais escurinho, chefe. Tadinho. Não pode não, cara. Tirando ele dali. Não, não, não. É porque ele é maior, chefe. Ah. Eu ia mostrar as carinhas deles, de todos. Mas a gente só conseguiu mostrar uma porque isso tá muito eufórico, entendeu? Ô cara, para de me beliscar, cara. Eu ia mostrar a carinha deles, chefe, mas não dá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai postar uma fotinha no Instagram da carinha deles, entendeu? Vai postar uma fotinha no Instagram da carinha deles, aí a galera vai lá ver, né? Aí é nesse link que tá na descrição. Um clicou você já vai ter acesso. É. Porque eles não tá deixando filmar. A gente tentou várias vezes, não tá deixando filmar. Tá, rapaziada? Ele tá... Ele tá atrás da bolinha. Vamos ver se eu consigo botar ele. Mas quem que diz que pega ele, cara? Calma, cara. Aqui, ó. Uh, pai. Ele... Não dá, não. Não dá pra botar ele dentro da bolinha, não. Pegou. Calma, cara. Olha lá. Olha lá, chefe. Agora ele entra. Olha lá, entrou. Vamos ver se ele vai rodar. Olha lá. Gira, cara. Um queijo. Não quero sair daqui. Mentira daqui. Não, mas ele sai, ó. O buraco aberto aí, chefe. É só ele ir pro lado. Ele tá conhecendo a bolinha. É. Olha lá. Só ele ir pro lado que ele sai, ó. Olha lá, saiu, ó. Ô, Jordan. Olha lá. Conseguiu filmar? Jordan meteu a mão na cama. Olha o tanto de criança. Minha Nossa Senhora. Olha isso. É uma aqui. A outra ali. A outra levantando aqui, ó. A outra lá. Mas é isso, galerinho. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. É você, galera. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. É você. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz. E lembrem, seus chefões... Seu pegue. Valeu! Sempre, moleque. Valeu! Boa! Bora, vamos lá! Fica. Seja pra... Spend my